O que é isso? 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 Fala galera, sejam bem vindos para mais um vídeo Galera, está aí um assunto hoje que me chamou a atenção e eu queria fazer um vídeo Quanto custa um outfit? Que? Para quem não sabe esse vídeo é de um bando de criança que exibe roupas de um preço absurdo É tipo assim, ostentação mesmo Eita porra Cinto de 750 reais Blusa de 3 mil Calça de 2 mil Tênis de mil Alguns veículos de comunicação disseram que isso vai ser uma nova tendência, um novo meme Ah, eu já não sei querido Mas isso não é recente não Ó Das antigas já Quando eu era moleque já tinha essas coisas das pessoas esfregar na sua cara uma coisa que você não tem Eu me recordo que eu gostava muito da marca bad boy e hombongo e eu invejava uma carreira de nego que usava essas roupas Toma vergonha na cara, rapaz Tanto que eu pensava um dia eu vou ter essas roupas Mas aí vem o problema Meu pai só tinha condições de pagar a comida e pagar as contas Essas roupas que eu queria mesmo que fosse antigamente ainda era caro É ué Quando meu pai chegava de viagem Pra quem não sabe ele era caqueteiro E se eu falasse pro meu pai que eu tava precisando de roupa Ele dizia assim Eu vou dar uma ligada pro seu tio pra ver se seu tio tem roupa pra dar Pelo amor E aí meu pai viajava de novo Quando voltava o bicho voltava com um sacão de roupa E aí nós abriu o sacão de roupa e começava a selecionar o que é de quem Alô Aí você pensa né De vez em quando vinha umas roupas bonitas Mas de vez em quando E olha só Vou mostrar pra vocês uma foto quando eu era mais novinho Só pra vocês verem como é que era o meu outfit Esse cara grandão é o pai da minha irmã E essa é minha irmã Que coisa mais fofa gente E esse negócio do outro lado aí era eu Então vamos lá Camisa Não lembro se foi dado de presente ou foi comprado Bora botar uns 15 reais Bermuda Máximo 25 reais na época Tênis All Star Bota aí no máximo uns 60 reais Cabela no meio de passarinho Perna pode ser porque não tem preço E se ostentação pras crianças é ter roupa de marca Deixa eu dizer uma coisa Ostentação pra mim era deixar de comer Um buco carne moída no repertório da escola Pra comer coxinha e pizza frita na cantina Quero comer Ostentação é quando o pai te dava o dinheirinho Pra você ir pro fliperama Ou pra comprar um salgado e tomar um guaraná numa festa de rua É verdade Eu vou falar um troço pra vocês Não tinha coisa mais legal que você catar latinha na rua Pra vender pra aqueles carros da sucata Olha o carro da sucata que vai passando em sua rua Eu não tô dizendo que essa molecada tá errado em ter roupa de marca não Não, não, não Quer ter? Papai e mamãe pode dar? Beleza Só que são crianças que crescem sem saber o valor suado de um mês de trabalho Com certeza Meu pai chegava de viagem e trazia bala, chiclete e doce pra nós As crianças da rua babava E aí quem conhecer meu pai sabe que meu pai tinha um coração muito grande Ele também dá pras crianças na rua Olha que amor né gente Pra que nós não pegasse piolho Ele chamava o molecada da rua tudo e botava neocidio na cabeça deles também Porque se a molecada não tivesse piolho nós não pegava piolho Realmente E eu vou falar um negócio pra vocês Quando terminava de botar o neocidio saia cada boi E hoje o mundo tá mudado demais né? Tá uma Porcaria As crianças não sabem aproveitar nada, quer tudo fácil Essa é a fita Eu só não vou prolongar muita conversa Porque eu quero fazer um vídeo bem engraçado pra vocês De criança raiz e criança Nutella Se você gostou ou quer mais vídeos como esse Deixe seu like Dá like! O canal da Foga está com uma campanha no Apoia-se Então se você curte o canal e quer colaborar Acesse o link na descrição Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fui! Fui!